O futebol brasileiro, amanhã, uma grande decisão. Amanhã, quatro e meia da tarde, Supercopa do Brasil. Flamengo e Palmeiras decidem a Supercopa do Brasil. Rivais diretos nos últimos anos, rivais declarados, digamos assim, né? As duas equipes protagonizam uma final recente, que ainda tá no imaginário dos torcedores, que foi a Libertadores de 2021. E eu já chamo os meus queridos comentaristas... Quero bolão, nós vamos fazer um bolão aqui na rádio, tá? Dez pila pra ver quem ganha. Antes de vocês comentarem sobre a final da Supercopa, tem algumas informações. O Arrascaeta e o Gabigol estão classificados entre os 100 melhores jogadores do mundo. Os atletas do Flamengo foram os únicos que atuam no Brasil dentre os 100 nomes eleitos pelo jornal inglês The Guardian. É, e o Flamengo anunciou a renovação do contrato com o Pedro até dezembro de 2027. O atacante de 25 anos tá disputando a quarta temporada com a camisa rubro-negra. Primeiras damas, né, Janaina Castilho? Vai dar Flamengo ou Palmeiras? Pedro. Eu acho que vai dar Flamengo, hein? Apesar do Flamengo aí nos últimos anos, né, desde 2021, na verdade, desde esse confronto contra o Palmeiras, ter trocado mais de técnico, né, Renato, Paulo Souza, Dorival Júnior, e aí agora veio o Vitor Pereira, que busca seu primeiro título pelo time carioca, eu acho que o Flamengo tem mais condições de vencer essa partida. Eu sou fã do Pedro, né? Aí tem o Gerson ali também no meio campo, o Thiago Maia, o Léo Pereira, jogadores que tem mais prestígio aí. E o Palmeiras, apesar, né, de ter sido campeão da Recopa, paulista, brasileiro, tem o Hendrik, né, que é a joia aí do time do Palmeiras, já negociado com o Real Madrid por 400 milhões, que se consolidou ali também no time, né, deve ser titular. Tem também o zagueiro Murilo, que ganhou espaço e também deve estar em campo nesse jogo decisivo. Eu ainda acho que o Flamengo tem mais condições de levar esse título da Supercopa. Dawk, Flamengo ou Palmeiras? Foi da Palmeiras. É a cara do Palmeiras ganhar esse jogo. É a cara do Palmeiras ganhar esse jogo porque o Palmeiras está começando a temporada mal, mal entre aspas, né, não levou gol e tal, mas também não convenceu ninguém ainda. Já picharam até o muro lá do CT do Palmeiras, então, ó, eu acho que vai acabar dando o Palmeiras. O pessoal é intolerante por lá, né? Totalmente, né? Meio não, né? Intolerante não, eu diria mal acostumado. É, mal acostumado, com certeza. Eu acho que o Palmeiras vai levar esse jogo. Que nem aconteceu na Libertadores, assim, vai ser sofrido, mas acho que ganha. Ali é. Agora aqui no estúdio, né, o Júlio foi lá pro coxa, mas viu, ninguém vai falar do bastidor aqui, não? Ninguém vai falar do Yuri Alves aqui, o nosso Gabigol. O cara bravo com o Dawk aqui, porque o Dawk falou que vai dar Palmeiras. Gente, vamos esclarecer pro nosso ouvinte, o nosso querido Yuri Alves, que é o nosso comandante aqui da nossa mesa de transmissão aqui na Jovem Pan News. Pensa num cara flamenguista roxo. É ele. E ele é parecido com o Gabigol, até, né? E o apelido dele aqui dentro da rádio? Deixa a barba crescer um pouco mais. O apelido dele aqui dentro da rádio é Gabigol, porque qualquer coisinha, olha pra gente e faz assim, ó. Faz o sinal com os braços do Gabigol, né? Então, assim, o Dawk falou... Repete, repita. 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 Isso, sinalzinho do clássico, pra delírio do Yuri Alves aqui. E o Dawk falou que vai torcer pro Palmeiras, ou que vai dar o Palmeiras. Gente do céu, Yuri, foi a loucura. E você, Alê? Não, mas eu vou votar no Flamengo por dois motivos. Primeiro que essa semana foi aniversário do nosso Yuri Alves e hoje nós vamos almoçar junto, né? Então eu vou votar no Flamengo. Mas falando mais sério agora, isso não era brincadeira, mas falando mais sério agora, o Palmeiras começou mal a temporada e o Flamengo, eu acho que é um time mais interessante. O Flamengo é um time que tem muitas peças mais interessantes, até lembrando que o Palmeiras perdeu o Danilo e o Scarpa, né? Base desses últimos títulos, todos que o Verdão conquistou, sobre a batuta do Abel Ferreira. E ainda tá sofrendo um pouquinho pra se encontrar, tá? Os dois jogadores foram lá pro Nottingham Forest, da Inglaterra. E eu acho que o Flamengo tá mais preparado e deve ficar com o título dessa vez, então eu vou de Flamengo. Eu acho também o meu voto, o meu palpite, digamos assim, é Flamengo também. Eu acho que, claro, as duas equipes têm um bom histórico em decisões, mas eu acho que, em decisão, o Flamengo não pipoca. O bom é que... É que se o Palmeiras ganhar, você vai encher o bolso. Isso, se for dezão mesmo, você vai ganhar trinta. Olha aí, ó, mais os meninos aqui, ó, cinquenta. Mais o Yuri também. Mas será que o Israel vai de Flamengo ou de Palmeiras? Porque pro Yuri não precisa perguntar, né? O Yuri é óbvio que vai de Flamengo. O Israel vai de Palmeiras, você vai querer dividir o prêmio. Não tem problema, vou dividir com o Israel, bem tranquilo.